Cristian, Corinthians ainda no G4 classificando para Libertadores e a torcida protestando, pegando no pé faz parte de jogar no clube do tamanho do Corinthians? Faz parte quem não está acostumado pode jogar no Corinthians a gente sabe que Corinthians é assim a pressão é muito grande independente de qual colocação que esteja mas não só a torcida a gente também recebe pressão entre a gente, eu mesmo tenho muita pressão em casa do meu filho ele me cobra muito nesse jogo contra a ponte mesmo ele me cobrou muito e ele tem razão imagina as outras pessoas que não que não tem muita intimidade comigo como deve ser, então a pressão é normal, mas a gente tem que ter a cabeça boa, tranquilidade porque a gente sabe que se a gente começar a voltar, jogar bem a torcida vem junto e é muito difícil bater o Corinthians como está bem tudo está tranquilo as coisas ficam mais difíceis para perder a gente não costuma perder tão fácil assim Cristiano aqui até agora acho que 80% dessa entrevista coletiva tratou do que já se passou e de uma outra competição tem um jogo na quarta-feira pela Copa do Brasil que também vale título e vaga na Libertadores não está demorando demais para virar a página da Ponte Preta? lá dentro ou lá dentro está tudo bem? e qual a melhor postura para esse jogo fora de casa primeira partida fora de casa e tipo um golzinho lá quase que resolve as coisas? não, lá dentro a gente já mudou faz tempo foi como eu falei quando acabou o jogo no sábado a gente já se cobrou dentro do vestiário a gente sabia que a gente não fez um bom jogo então isso já é passado até a gente nem comenta mais sobre esse jogo a gente já está pensando já no Fluminense é como você falou uma outra competição uma competição que também que dá a vaga na Libertadores é um jogo de mata-mata é um jogo que a gente tem que saber como você falou como você falou acho que se a gente fazer um gol fora de casa ajuda muito mas como a gente falou a gente tem que fazer um bom jogo para sair com a vitória é Christian você falou muito dessa questão de cada um se cobrar e tentar jogar um pouco melhor do que jogou no último sábado mas queria que você falasse um pouco da questão coletiva porque a gente sabe que é um aspecto muito importante no futebol o time do Corinthians teve algumas mudanças táticas aí nas últimas semanas teve alguns testes entre dois volantes três volantes dois atacantes um centroavante só como é que você vê isso tudo o time está demorando um pouquinho para encontrar a melhor formação não só os nomes mas o posicionamento de todos os atletas em campo eu acho que não eu acho que a formação independente qual que o Cristóvão sugerir a gente tem que se adaptar o mais rápido possível na realidade é a gente mesmo que às vezes não está fazendo bons jogos por isso que às vezes cria alguma alguma coisa nesse sentido eu acho que se a gente voltar a jogar bem os jogadores que ele colocar voltar a jogar bem eu acho que muda tudo isso então a gente sabe que a gente precisa melhorar e são jogos que a gente deixou de pontuar são jogos que a gente não jogou bem então a gente sabe que a gente precisa melhorar e muito Cristian você já passou por tudo aqui no Corinthians e eu lembro de uma entrevista que você concedeu depois do impacto 1x1 com o Figueirense e você falava que não era só o Cristóvão os jogadores precisavam se mexer um pouco mais para carregar o Corinthians aí para o G4 para o título do campeonato brasileiro e conversando com alguns torcedores muitos falam de corpo mole quando você ouve esse termo corpo mole que machuca a pessoa Cristian não só o jogador machuca tem corpo mole não tem o que você pode falar para esses torcedores? nesse grupo não as pessoas começam a criar uma coisa onde não tem eu particularmente fiquei de fora vários jogos nem por isso vim aqui reclamar ou alguém me viu falando alguma coisa por aí então esse sentido de corpo mole acho que não existe no Corinthians pelo menos no grupo que a gente trabalha aqui não eu acho que a pressão é muito grande em cima dele eu acho que foi como eu falei ele coloca os jogadores no campo e os jogadores tem que tentar fazer alguma coisa para melhorar eu vejo algumas pessoas criticar muito ele mas na realidade ele não tem muito o que fazer ele não entra no campo quem entra são a gente por exemplo sábado ele colocou o time e a culpa não é dele a culpa é da gente eu e todo mundo não só o do Cristóvão então foi como eu falei eu acho que quando colocar ele no campo e voltar a jogar bem eu acho que tudo se passa as críticas começam a diminuir eu acho que também é normal porque a gente não vem fazendo bons jogos mas começar a voltar a jogar bem as coisas mudam e agora é um duelo de 180 minutos agora então é praticamente erro zero o que você pode falar desse próximo adversário o Fluminense que até pegou o posto de melhor defesa do Corinthians no campeonato brasileiro mas agora é uma outra competição você pode falar desse time aí que vai enfrentar o Corinthians quarta-feira é um jogo difícil o Fluminense é sempre jogar no Rio é difícil mas a gente sabe que não é um jogo tem dois jogos então a gente tem que ter a consciência disso fazer um primeiro jogo muito bom sem falhas como você falou muito atento em tudo porque a Copa do Brasil é muito complicado você tomar um gosto tem que se expor muito dentro de casa e é muito complicado então a gente sabe que o jogo não vai ser fácil mas a gente tem total condições e a gente sai com a vitória obrigado valeu e aí a gente tem que ter a gente tem que ter